Se o seu Minecraft tá apresentando esse erro aí, quando você quer jogar Minecraft com mod com seu amigo ou sem mod também, vem comigo que eu vou lá te ensinar a solucionar. E... olha ali. É, eu faria isso também. Bora lá. Vindo aqui no desktop do seu PC, você vai vir aqui e vai pesquisar painel de controle. Vindo em painel de controle, você vem em programas, vem no Java, e depois você vai vir em atualizar. E você clica aqui em atualizar agora, e deixa o seu Java na última versão possível. Pronto, com o Java já atualizado, agora é só você fazer outro passo. Agora você vai aqui e vai pesquisar Windows Defender Firewall. Vai vir em permitir aplicativos, vai clicar aqui no superior direito, e depois você vai procurar um Java aqui. Tem que clicar aqui em alterar configurações pra você poder marcar essas caixas. Agora você vai procurar aqui o Java, e é o Java com W na frente. O meu tem várias ações de Java, porque eu tenho muitas versões, por causa é que eu mexo com o servidor. Então, provavelmente o seu vai ter só um ou dois. Mas se tiver com vários, ativa todas. Ativa essas duas casinhas aqui, você vem e deixa ativa a privada e a pública. Então, provavelmente o seu já vai estar só com uma. E daí, a que tiver ativa, você vem aqui e deixa os dois ativos. Acho que tem pra entender. Você confirma, pode sair. Tá, agora você vai vir aí na descrição, vai ter esses dois comandos. Você vai vir aqui, né, pode minimizar. Eles vão estar aí na descrição. Você vem aqui e pesquisa CMD. Vai abrir esse painel de comando aqui, Props de Comando. Você vai vir e vai copiar o primeiro, vai vir aqui e copia ele. Ah, tem que abrir comando administrador, espera aí. Você vem aqui e clica no botão direito nele, executar comando administrador, e dá um sim. Aí, agora sim. Dá um CTRL V e um Enter. Pronto, o DNS limpou o cachê, né? Limpou o cachê do DNS, na verdade. Aí você vem e pega o segundo comando, dá um CTRL C e já tá aquele aqui de novo. E dá um Enter. E pronto, tá tudo perfeito. Peça atenção que ele vai pedir pra você reiniciar. Aqui ó, ele vai pedir pra você reiniciar o computador pra concluir. E aí a gente não vai reiniciar agora, porque a gente vai fazer o último passo antes de reiniciar. Então você vai vir aqui ó, e vai pesquisar. Redefinição de rede, e vai abrir essa telinha aqui no seu Windows. Tudo bem que isso aqui é pro Windows 10, não sei como funciona no Windows 11 se tiver dando esse problema. Então você vai clicar em restaurar agora, e depois você clica em sim. E depois disso, você vai abrir aqui a sua tela inicial do computador. Você vai tá normal, e é só tentar entrar. Lembra de uma coisa, se você quiser jogar com o seu amigo aí, tem dois vídeos aqui ensinando a jogar com mod. Tem um vídeo muito bom ensinando a jogar com mod, que eu vou deixar aqui nos cards. E tá aí, pronto, vai dar na tela final aí pra você. E aqui no canal, lembra que tem vídeo novo todo dia. E é isso, rapaziada, se eu ajudei você, se resolveu, deixe nos comentários, deixe o feedback aí. Se funcionou pra mim, tá sabendo se realmente resolveu o seu problema. É isso, fiquem com Deus, e até amanhã.